Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje ele é um vídeo de comprinhas, já faz algum tempo que eu não trago vídeo de comprinhas aqui pra vocês, então dessa vez eu comprei na loja C&A, tá pessoal? Não foi no site, normalmente eu compro pelo site, pelo aplicativo, então dessa vez eu comprei na loja física mesmo, porque tava com preço bem legal no dia que eu comprei, comprei pecinhas de inverno pro TEL, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês é pro TEL e de inverno, então eu vim compartilhar com vocês mais essa comprinha lá na C&A. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se gostarem deixe seu like, me conta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se gostam de vídeo de comprinhas, deixe tudo aqui nos comentários e também se inscreva aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos. Vou começar então pessoal mostrando essas pecinhas que eu comprei por lá, então eu comprei esse moletom super lindo, gente, esse daqui que eu comprei pro TEL é o tamanho 4, tá? O TEL ele tem 4 anos mesmo, então eu acho que tudo que eu comprei aqui é tamanho 4, talvez alguma coisa eu comprei 5, mas acredito que a maioria é 4, tá? Mas eu vou falando aqui pra vocês. Ele vem com um capuz, tem um detalhezinho aqui de cardacinho, super bonito, pretinho, básico, aí tem né, uma escrita aqui na frente, não tem bolsinho, ele é peluciado, tá gente? Parece ser bem quentinho, então vai ser ótimo pra tá usando aí no inverno. A gente não chegou ainda, né? No inverno mesmo, a gente tá no outono, mas eu preferi já comprar pra ele porque tava na promoção, então aqui eu gosto de fazer assim, né? Tá na promoção, eu vou lá e compro, porque provavelmente quando chegar bem o inverno mesmo, bem o frio aqui em Santa Catarina, isso aqui vai aumentar. Então comprei esse modelinho aqui pra ele, deixa eu ver se tem um preço aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, pessoal, tava com a etiqueta vermelha, como eu falei na promoção pra vocês, aqui tá bem apagadinho, então acredito que não vai dar pra vocês verem o preço, mas foi R$35,99, tá? Aqui eu já rasguei, eu costumo querer ver quanto que dava antes, mas acabou que rasgou, então não consegui ver, mas se eu não me engano ele era na faixa de R$119, R$109, tá muito apagadinho, mas eu paguei R$35,99 e valeu super a pena, bem bonitinho. É, eu comprei pra ele dar uma voltinha, sair ou pra ir pra escola, aí conforme ele vai usando, né, eu vou ver pra que que ele vai usar, ou pro colégio mesmo, pra bater na escolinha, mas ele é tão bonitinho que eu acho que ele vai usar mesmo mais pra sair. Então comprei esse aqui, comprei um outro, deixa eu tentar, vou tirar daqui que vai ficar melhor. Esse outro, pessoal, todo peluciadinho, aquele espelinho mesmo, o Theo já tem casaquinho assim, que é super quentinho, esse aqui é um tomzinho de marrom, caramelo, tamanho 4 também, olha, acho que dá pra vocês verem, então vem com uma toquinha, dentro ele é forradinho, e a toca, né, aqui a toca é forradinha, mas essa parte aqui do corpinho é toda de pelinho, tem com zíper na frente, tem o bolsinho aqui nas laterais, esse aqui foi R$29,99, também tá bem apagadinho, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas o preço dele também devia ser na faixa de R$99, não dá pra ver quanto que ele era antes, mas tava na promoção, super valeu a pena, com certeza ele vai aproveitar bastante nesse inverno. Ah, o zíper na verdade, eu achei, mostrando aqui pra vocês, eu achei que o zíper era até embaixo, mas não, o zíper é só aqui em cima, é só um detalhezinho mesmo, ó, mas aí aqui embaixo é o bolsinho, mas o zíper não vai até embaixo. Comprei esse aqui, comprei também algumas basiquinhas pra ele, essa daqui tamanho 4 também, ó, esse daqui é um tomzinho de verde militar, basiquinha mesmo, né, pra colocar por debaixo do casaco, essa daqui foi R$15,99, o preço era R$45,99 e eu paguei R$15,99, R$30 de desconto, gente, então tava muito barato mesmo, não tinha muitas opções, então o que tinha lá do tamanho dele, na promoção eu acabei comprando, mas não tinha muita coisa. Então comprei essa basiquinha, bem bonitinha, né, com um desenho de dinossauro, esse daqui é o tamanho ótimo, que serve no tel mesmo, tamanho 4, então comprei essa. Comprei também de basiquinha, uma toda pretinha, básica também, essa daqui, deixa eu ver que tamanho que é, essa daqui é tamanho 4 também, também foi R$15,99, essa daqui já era um preço mais baratinho, era R$25,99 e tava por R$15,99, ó. Basiquinha também, né, pra colocar por debaixo do casaquinho, ó. A qualidade da C&A é muito boa, eu gosto muito, compra há muitos anos roupinha na C&A pro Tel, comprei também esse outro moletom, ó, esse aqui já tem o zíper até o final, vem com o bolsinho também nas laterais, esse aqui, ele é peluciado por dentro também, provavelmente, esse aqui também é peluciadinho, eu acho que esse daqui é aquele feupudo que eles dizem, não é muito peluciadinho, mas tem um, ele é quentinho assim, né, tem essa parte que esquenta um pouquinho mais, ele é bem bonito, gente, basiquinho também, pretinho, esse aqui, pessoal, eu paguei R$35,99, também foi um precinho bem bacana, o preço também aqui não tá dando pra ver, mas devia ser na faixa também de R$80 e poucos, R$70 e poucos, então tava na promoção com a etiqueta vermelha e super valeu a pena, ó, basiquinho, quentinho, bem confortável, então vai ser ótimo pra tá usando aí no inverno. E por último, pessoal, eu comprei um outro moletom que também estava na promoção pro Theo também, moletomzinho super lindo, esse aqui é um tonzinho de verde também, com bolsinho na frente, esse aqui eu tô achando até que vai ficar um pouquinho grande no Theo, comparando aos outros, parece que esse aqui tem a forma um pouco maior, mas deixa eu ver se eu não peguei outro, ah não, é 4 também, poderia ser tamanho 5, assim, aparentemente parece, mas não, é tamanho 4 também, esse daqui, deixa eu ver se tem o preço, algumas coisas, ah não, tem o preço sim, esse foi R$39,99, mas o preço aqui, ó, eu tentei ver, mas dá pra ver que é R$119 era o preço que tava, então eu paguei R$39,99, então super compensou, valeu bastante a pena, super lindo, a qualidade parece ser muito, muito boa, então comprei esse aqui pra ele, ele também é super quentinho, ó, também é peluciadinho, esse aqui também, ó, acho que é igual o pretinho, aquele feucudo que eles dizem, então valeu muito a pena essa comprinha que eu fiz lá na C&A, não foram muitas coisas, porque eu já comprei pra ele esses dias pelo site, então com roupinhas de inverno, que também tava na promoção, então eu acabei indo lá na C&A, na loja, nem fui pra comprar nada, mas vi que tava na promoção, que compensava e resolvi comprar pra ele. A notinha tá aqui, deixa eu ver quanto que eu paguei em tudo, ó, tudo que eu comprei saiu por R$173,94, então assim, eu comprei muita, muita peça não, né, comprei, eu acho mais seis ou sete peças, mais coisas boas, né, com a qualidade boa, isso aqui é R$174,00 que eu paguei, eu teria comprado nem dois moletões, eu acho que esse aqui era R$119,00, esse daqui também eu acho que era na faixa de R$100,00 e pouco, então assim, né, teria comprado um, dois no máximo, então valeu muito a pena essa promoção, então é bom a gente sempre tá de olho, eu costumo comprar pelo site, pelo aplicativo, como eu falei pra vocês, inclusive eu tenho desconto, né, eu deixo aqui na telinha pra vocês, nas compras pelo site, pelo aplicativo, mas dessa vez eu não pude perder, né, a oportunidade de comprar essas pecinhas bem barata pra ele, é, que estavam na promoção mesmo, tá, eu comprei no finalzinho do verão, então, é, talvez se você for agora na C&A, já faz mais ou menos umas três, quatro semanas que eu comprei, então talvez não esteja mais esse preço, né, mas é bom a gente tá sempre de olho, agora provavelmente vai ter peça de verão na promoção, então eu sempre tô de olho, tanto no site, quando eu vou no shopping, quando eu vou na loja, então realmente a gente tem que ficar de olho aí nas promoções e não perder nenhuma, tá, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo curtinho, né, que eu quis mostrar aqui pra vocês essa última comprinha que eu fiz pra ele lá na C&A, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, me conte aqui embaixo também se vocês costumam comprar lá na C&A, se costumam sempre tá garimpando aí as promoções, deixe tudo aqui nos comentários e também se inscreva aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos, eu te espero então no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!